Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sate e Gil do Mar Baterias, JK 880 no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. Melhor lugar pra você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro Carp Folk tá pegando aí. A bateria tá no pé. Gil do Mar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressada, Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias. JK 880 Jardim Panorama. 3821-8870. MD-SAT à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD-SAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante MD-SAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MD-SAT 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. O homem acusado de matar a namorada, Rafaela Cristina Miranda Salles, de 34 anos, após agredir e aplicar nela uma alta dose de cocaína injetável, no dia 28 de abril deste ano, no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, continua sendo procurado pela polícia. O rapaz é réu em dois processos e já tem um mandado de prisão decretado pela justiça, conforme detalhou ontem o delegado da Delegacia de Homicídios de Ipatinga, Marcelo Marino. De acordo com informações, a mulher não usava nenhum tipo de drogas até começar a se relacionar com o rapaz, Alefe Teixeira de Souza, de 29 anos. Além disso, a vítima era constantemente agredida pelo homem. Ela foi encontrada, no mês de abril, morta em sua residência, após suspeita de overdose de cocaína injetável. O delegado explicou que havia muito sangue na casa onde o casal morava, uma residência de dois andares. A ação delituosa começou no segundo andar. A vítima foi encontrada no andar de baixo, na sala, e no segundo andar, a perícia. A polícia civil encontrou sangue por toda parte. O laudo também informou que a vítima tinha ferimentos no pescoço produzido por unhas. Com isso, a polícia civil chegou à conclusão que Rafaela sofreu esganadura. Ela era uma mulher de 34 anos, até então de vida saudável, tinha duas filhas pequenas de um relacionamento anterior. O acusado de drogar e matar Rafaela, em Ipatinga, continua sendo procurado pela polícia. Um adolescente de 17 anos está sendo apontado como autor de um ato de infração, a tentativa de homicídio contra um rapaz de 20 anos. O fato ocorreu nesta semana em Timóteo, no bairro Primavera. De acordo com o boletim policial, a vítima só não foi morta que, ao perceber a invasão do infrator, correu, se escondeu no banheiro de sua residência. Não satisfeito, o menor efetuou disparos de arma de fogo em direção a um idoso, o avô do jovem. Porém, o tiro não o atingiu. De acordo com os familiares da vítima, o adolescente, para conseguir entrar na residência deles, se passou de um entregador de lanches. Ao entrar, sacou uma arma de fogo e ameaçou matar também o idoso, o avô do jovem de 20 anos, dizendo que se ele não recebesse uma certa quantia em dinheiro que o neto de 20 anos lhe devia, ele iria acertar as contas. O rapaz de 20 anos correu para o banheiro. O infrator foi atrás dele e efetuou disparos na porta do banheiro, danificando o box de vidro, mas não atingiu a vítima. Após os fatos, o adolescente fugiu de carona em uma moto. Aos militares, o jovem de 20 anos negou ter dívida com alguém e informou que namorou uma moça no passado. A polícia foi à casa do menor de idade e a mãe confidenciou aos policiais que o filho encontrou uma mensagem no WhatsApp da namorada, enviada pelo antigo namorado. O adolescente ainda não foi localizado e, segundo a polícia, ele possui várias passagens por atos infracionais, por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, direção perigosa no trânsito, tráfico de drogas e receptação. E o menor de idade foi apreendido em uma moto furtada recuperada pela polícia militar no bairro Nova Esperança, em Ipatinga. Na reportagem de Jota Passos, ele conversou com o sargento Marlon, traz os detalhes desta informação. Durante o patrulhamento pelo bairro Esperança, no alto do bairro Esperança, nós deparamos com o menor já conhecido da guarnição, pela prática de atos ilícitos. Quando ele visualizou a guarnição, chegando próximo dele, ele, em uma atitude suspeita, levantou rapidamente e fechou a porta da sua residência. E ao ser abordado, nós olhamos pela janela que se encontrava aberta e verificamos que no local tinha uma motocicleta. E ao verificar a placa dessa motocicleta, foi confirmado que ela tinha a queixa de furto. Produto de furto, e quanto tempo tem que ela foi furtada e onde ela foi furtada, sargento Marlon? Ela foi furtada no ano de 2022, na cidade de Coronel Fabriciano. E a cilindrada dela? É 150, é uma CG 150. Ele explicou como é que foi adquirido esse veículo? É, ele falou sim que encontrou essa moto abandonada em um beco lá da rua Vereador Samuel Gomes, que ela estava com a chave e ele aproveitou, pegou a motocicleta e começou a andar lá no bairro. E, de repente, ele achou por bem guardar ela na sua residência. Então, quer dizer, se ele faz isso, pode pesar contra ele também a receptação, que é pior do que o roubo. Sim, ele sabendo que a moto estava abandonada com a chave, ele não tinha a procedência de quem era o dono, então, sim, creio que possa ser sim também. E qual que é o histórico dele lá na região do Esperança? Bom, ele, recente agora, ele foi preso no porte de arma e no tráfico. É o menor, quanto mais, então, no mundo do crime, apesar da pouca idade, né? Sim, ele está envolvido, sim, com os atos ilícitos lá no bairro. E, claro, né, fica a orientação aí da Polícia Militar, né, Sargento Marlon, para que a sociedade de bem, qualquer comportamento estranho que, rapidamente, repasse as informações com riqueza de detalhes, para que a polícia possa alcançar êxito nas suas operações. Sim, a gente conta com o apoio da população de bem, né, que acaba visualizando algum ato ilícito, né, porque quando a viatura está subindo o morro e, realmente, as pessoas que estão cometendo algum ato ilícito ali, eles acabam escondendo, né? E militares em patrulhamento pelo bairro Planalto, em Ipatinga, receberam informações sobre um indivíduo armado na Rua 20. Realizada uma operação, tiveram êxito em abordar o denunciado. Um adolescente de 15 anos em inteligências pelo local foram apreendidos. Um revólver Taurus 32, nove cartuchos intactos, uma porção de cocaína, cinco buchas de maconha, mira a laser e material para embalar entorpecentes. O infrator menor de idade e os materiais que foram encontrados, todos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia. E um homem foi preso, acusado de furtar um lava-jato na área central do município de Ipatinga. O repórter Jota Passos conversou com o sargento Marques, que traz os detalhes desta ocorrência policial. No dia de ontem, durante o dia, sargento Amanda atendeu uma ocorrência de furto em um lava-jato no centro da cidade, onde o autor teria subtraído ali uma bomba e várias ferramentas. Bomba e ferramentas essas de uso ali do serviço daquele pessoal ali do lava-jato, deixando os mesmos aí impossibilitados de trabalhar no dia de ontem. Foi fornecido as imagens daquele local do circuito interno, onde os militares foram unânimes, categóricos, em reconhecer de pronto o autor, onde todas as viaturas do turno passaram a trabalhar com as atenções voltadas no intuito de localizar esse autor. Tendo a nossa viatura ao assumir serviço, dando continuidade ao rastreamento, é logrado êxito em localizar o autor no centro da cidade e efetuar sua prisão. E no primeiro momento ele alegou que realmente praticou furto? Ele não alegou que teria praticado furto, ele negou a autoria, mostrado a ele as imagens, inclusive ele estava com as mesmas vestes do momento do furto, mostrado a ele as imagens, tão logo ele viu as imagens que a gente tinha, que de fato era ele, começou a simular um ador no peito, alegando que estava passando mal, foi prestado socorro de imediato ao mesmo até a UPA, foi medicado e liberado sem ter nada, os exames dele deviam estar melhores do que muitos de nós. Várias passagens pelo polícia já, né? Sim, o indivíduo é quanto mais aí na prática dos crimes contra o patrimônio, como outros. Adotou aí o centro da cidade e vem praticando aí vários furtos, arrombamentos aí durante a madrugada. E uma carga de super maconha foi apreendida no município de Coronel Fabriciano, segundo o boletim de ocorrência disponibilizado ontem, por volta das 8h11 da noite de quarta-feira, neste município, equipes de militares do 58º Batalhão foram informados de um intenso tráfico de drogas no bairro Chácaras Ouro Verde, neste município. As denúncias deletavam que um suspeito de 21 anos havia recebido grande quantidade de um tipo de maconha popularmente conhecida como skunk e que estaria fracionando e embalando o entorpecente em uma residência situada na rua Padre Américo Magalhães. Diante das informações, a operação policial foi desencadeada e militares constataram a denúncia. Após a confirmação do flagrante, equipes do tático móvel realizaram o cerco e no local, suspeito de 21 anos foi visto pulando o muro nos fundos do imóvel. Foram realizadas buscas na residência e localizado um pacote grande de maconha do tipo skunk e alguns pinos de cocaína. Equipes que estavam nos fundos e na rua paralela dos fatos visualizaram o suspeito. Adentrando em um barraco, na rua Campestre, pelo menos outros três indivíduos também fugiram ao perceber a chegada das equipes. Nesta residência, as equipes conseguiram localizar outros quatro pacotes grandes de skunk além de cocaína, dinheiro e insumos para o tráfico. Durante a operação, alguns dos suspeitos foram localizados. Um homem de 24 anos foi dado a voz de prisão pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Outro homem de 24 anos pelo delito de uso e consumo de entorpecentes. Suspeito de 21 anos conseguiu fugir, não sendo localizado. No total, apreendido na operação, foram seis pacotes de maconha, quatro tabletes de maconha, 428 pinos de cocaína, quatro balanças de precisão, três celulares, cinco rolos de fita adesiva, R$ 1.564,00 e duas motocicletas Honda CG. Os conduzidos e materiais ilícitos foram entregues para a polícia judiciária de plantão. Repórter Sandra Serafim.